A Idade Média é frequentemente retratada como uma época de trevas e ignorância, mas muitas das coisas que acreditamos sobre esse período não são totalmente verdadeiras. Aqui estão seis mitos da Idade Média que todo mundo acredita. As pessoas medievais acreditavam em bruxas e realizavam julgamentos de bruxaria. Embora houvesse crenças em magia na Idade Média, o conceito moderno de bruxaria como a entendemos hoje não existia. As crenças em magia eram parte da cultura popular e estavam presentes em diferentes religiões, incluindo o cristianismo. Os julgamentos de bruxaria como os que ocorreram mais tarde na história não eram comuns na Idade Média, mas sim na época da Reforma Protestante e da Contra-Reforma. As pessoas medievais eram todas religiosas. Embora a Igreja Católica fosse uma instituição importante na Idade Média, havia pessoas que seguiam outras religiões ou que eram ateias. Por exemplo, a Península Ibérica era um lugar de convivência entre cristãos, judeus e muçulmanos. Além disso, a Reforma Protestante do século XVI foi em parte um movimento de crítica à Igreja Católica e ao papado. A Idade Média foi uma época sem progresso científico. Embora a Idade Média seja frequentemente vista como um período de estagnação científica, isso não é inteiramente verdadeiro. Muitos avanços importantes foram feitos durante esse período, incluindo o trabalho do matemático Persa Alcavarismi, que desenvolveu o conceito de álgebra, e as contribuições do cientista e filósofo Roger Bacon, que defendeu a experimentação e observação para avançar o conhecimento científico. A Peste Negra foi o único surto de doença na Idade Média. Embora a Peste Negra tenha sido um dos surtos de doença mais mortais da história, ela não foi o único surto de doença durante a Idade Média. Outras doenças, como a lepra, a varíola e a tuberculose, também eram comuns na época. As pessoas medievais eram todas pobres e miseráveis. Embora a vida na Idade Média fosse difícil para muitas pessoas, nem todas eram pobres e miseráveis. A nobreza e a classe alta viviam em castelos e tinham acesso a uma vida confortável e luxuosa. Além disso, muitas cidades medievais eram prósperas e ricas, com mercados movimentados e comércio próspero. As pessoas medievais eram ignorantes e não tinham acesso à educação. Embora a educação formal não fosse acessível a todos na Idade Média, muitas pessoas aprenderam a ler e escrever em casa ou em escolas locais. Além disso, as universidades medievais, como as de Paris e Oxford, eram importantes centros de aprendizagem que atraíam estudiosos de todo o mundo. Então, esses são apenas alguns dos mitos sobre a Idade Média que não são totalmente precisos. É importante lembrar que o passado é complexo e diverso, e que as pessoas do passado eram tão diversas quanto as de hoje em dia. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima! Tchau!